A maior parte das pessoas que gostariam de minerar Bitcoin desistem logo no início por conta de quatro fatores. O primeiro é que o investimento inicial é proporcionalmente alto. Isso porque para você ter uma máquina de mineração aqui no Brasil, levando em consideração que isso não é fabricado aqui nas terras tupiniquins, o investimento inicial seria algo em torno de 10 a 60 mil reais. O segundo ponto é em relação à estrutura, até porque essa máquina faz bastante barulho e gera bastante calor. Então você não pode pôr simplesmente isso na sala da sua casa ou num quartinho dos fundos. Tem que ter uma estrutura básica para poder deixar essa máquina rodando. O terceiro ponto se trata a respeito da manutenção, porque você tem que investir um pouquinho do seu tempo para de vez em quando verificar, ver se está tudo funcionando certinho. E caso você tenha algum problema, será que você vai encontrar alguma assistência técnica no Brasil, né? Ou pelo menos no país onde você está? Será que você conseguiria isso, né? Pelo menos aqui no Brasil é um pouco difícil esse tipo de coisa. O quarto fator é o custo com energia elétrica. Sabemos que pelo menos aqui no Brasil, na maior parte do país, a energia elétrica é muito cara. Então você passa a ter alguns problemas decorrentes disso, principalmente porque existem ainda os períodos de bandeira vermelha que você paga bem mais caro na energia elétrica. Então a não ser que você tenha aí alguns métodos auxiliares para conseguir energia elétrica, você pode ter um problemão nesse ponto. Então muitos investem em uma alternativa chamada mineração em nuvem, que em outras palavras podemos dizer que é como se fosse uma terceirização da mineração. Então uma empresa vai lá, compra a máquina, ela realiza a mineração e você pode ter uma participação disso mediante a uma possibilidade de investimento. Porém, existe um problema também no meio desse caminho, você se livrou da dor de cabeça de cuidar de todo aquele equipamento, de ter um investimento alto, de ficar fazendo conta do quanto você gasta de energia elétrica versus o quanto você está lucrando. Porém, essa empresa, ela pode ser uma operação fraudulenta. Eu já caí num golpe como esse, já relatei isso aqui para vocês. Então a alternativa para combater essa possibilidade de fraude é a solução que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, que é a Bitcoin Minetrix. Então essa daqui é a plataforma da qual eu estou falando, o link vai estar aí na descrição, caso você queira conhecer. Veja só, Bitcoin Minetrix minera Bitcoin para que você não precise fazê-lo, ou seja, é uma espécie de mineração em nuvem, porém, olha como eles trabalham. Compre e faça stake de tokens BTC MTX para participar da plataforma segura e protegida de mineração em nuvem de Bitcoin. Então o conceito apresentado pelo Bitcoin Minetrix é ser uma espécie de tokenização de mineração. É como se fosse uma alternativa da mineração em nuvem. E com isso, através dessa tokenização, eles visam descentralizar esse mercado com o token que eles criaram, que é o BTC MTX. E eles então, com isso, visam eliminar aí alguns riscos que existem na mineração em nuvem, voltando àquele ponto lá de fraude e problemas com golpes que a gente, infelizmente, vê muito no mercado das criptomoedas. Aqui, logo no começo, você pode verificar a auditoria que foi feita pela empresa Coinsult, que também já auditou vários outros projetos. Essa auditoria foi realizada em 20 de setembro de 2023. Aqui está o contrato, aqui tem todas as informações que você precisa saber a respeito dessa auditoria. Ela passou aí em todos os aspectos da empresa Coinsult. Aqui do lado de auditoria tem o white paper, caso você queira dar uma olhada no projeto e ver toda a descrição do que eles mesmos falam a respeito de como essa solução funciona aí para o mercado. Bom, daí descendo um pouco mais aqui, você pode ver aí mais alguns conceitos do que é e como funciona o Bitcoin Minetrix, essa solução que eles apresentam, como é o processo de você conectar a sua carteira e fazer a aquisição, enfim, isso eu vou mostrar para você daqui a pouco. Aqui tem as razões para você minerar em nuvem, a questão da eficiência do custo, redução do risco. Eles falam até um pouquinho a respeito do que eu citei no começo do vídeo, falando até desse ponto aqui, que eu acabei não falando, sem preocupações com revenda. O rápido envelhecimento do hardware de mineração pode tornar a revenda um desafio. A mineração em nuvem mantém a responsabilidade de atualização com as empresas de mineração. Talvez a gente possa, inclusive, englobar isso daqui no ponto de manutenção. Aqui ele mostra uma breve instrução de como você faz a aquisição. Então, basicamente, você compra o token, conecta a sua carteira usando o widget de pré-venda na parte superior da página, que é aquela lá que a gente viu, e eu já vou mostrar para você como que é. Então, você compra o token BTC-MTX, você pode usar Ethereum, BNB, USDT ou cartão de crédito, certifique-se de ter Ethereum ou BNB suficiente para cobrir as taxas de gasto, a gente também vai falar disso. Daí, o segundo ponto é fazer o stake to mine, que, inclusive, é até uma nova modalidade que a gente tem aí no mercado. E se você selecionar a opção comprar e stake, poderá começar, então, a fazer o stake imediatamente e ganhar mais tokens BTC-MTX. O staking para crédito de mineração, stake to mine, estará disponível quando o aplicativo for lançado. Então, a gente está falando aqui de um pré-lançamento. Ganhe BTC. Seu BTC-MTX bloqueado gerará crédito de mineração ao longo do tempo. Queime crédito de mineração para adquirir energia de mineração em nuvem de Bitcoin. Quanto mais créditos você queimar, mais BTC você ganhará por meio da mineração em nuvem. Aqui abaixo, nós temos a parte do roteiro, que basicamente se divide em quatro partes. Então, tem a fase 1, que é a pré-venda, distribuição de tokens. Fase 2, que é o desenvolvimento da plataforma e configuração de instalações. Fase 3, lançamento público da plataforma stake to mine. E a fase 4, adoção em massa do BTC-MTX. O token BTC-MTX. Lembrando que nós estamos aqui na fase 1, que é justamente a pré-venda. Aqui tem o tokenomics deles. Então, 42,5% serão usados para financiar operações de mineração em Bitcoin da Minetrix, como você pode ver aqui. Eles estão destinando aí 35% para o marketing, que eu achei bem interessante isso daqui. Não adianta nada você fazer um projeto maravilhoso se você não divulgar, né? Então, eles provavelmente vão fazer divulgação em grandes portais e tudo mais. 15% será o distribuído para a comunidade, destinado, aliás, à comunidade. E 7,5% para staking. Você vai ter uma área de perguntas frequentes que eles já colocam as respostas. Então, para você já fazer a sua aquisição do token na pré-venda e ter a chance de adquirir essa moeda justamente no começo do projeto, né? Que normalmente você consegue com um preço bem menor, levando em consideração que o mercado cripto é um mercado de alta, então existe uma probabilidade de valorização. Então, você vem aqui e clica em ou em comprar agora ou em conectar carteira. Essas duas opções vão fazer a sua carteira ser conectada. Vou clicar aqui, ó, comprar agora. Nesse caso, eu uso a carteira MetaMask. Eu clico aqui que eu confirmo. Enfim, nesse caso, como estava na rede BNB, ele automaticamente vai pedir para trocar para a rede Ethereum. Eu clico aqui, trocar de rede. Ou se eu quiser mesmo comprar com BNB, eu também posso clicar aqui, seleciono essa opção, ele volta lá para a rede BNB para que eu possa fazer a minha compra. Daí eu coloco aqui ou uma quantidade em BNB, que eu quero comprar da moeda, ou uma determinada quantidade de moedas. Lembrando que eu posso comprar com, além de BNB, eu também posso comprar com Ethereum, o SDT, ou cartão de crédito. Daí, aqui, ele tem a opção de comprar agora, continue, tal. E ele vai me pedir agora o meu número de telefone. Ele já abre aqui uma caixinha para eu inserir meu número de telefone. E ele vai me mandar um código que eu tenho que confirmar. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu não realizei a compra, né? Ele deu, ah, sua compra foi rejeitada. Mas, então, você inserindo o código, a MetaMask vai perguntar, você realmente deseja realizar a sua compra? Lembrando que você tem que ter um valor a mais, né? Porque você tem que pagar a taxa de transação, que é o gás da MetaMask. Então, por conta disso, não compra tudo que você tem na MetaMask. Você tem que deixar um pouco aí para poder realizar a transação. Mas, então, vamos ao ponto mais importante aqui desse vídeo. Vale ou não vale a pena investir em BTC, MTX, ou investir com Bitcoin, Minetrix? Do meu ponto de vista, eu achei muito interessante o projeto. Eu achei legal ter auditoria. Esse conceito de tokenização de mineração em nuvem, achei bem legal. Só que é claro que quem tem que tomar essa decisão é você. Eu não posso te indicar compra, não compra, né? Tudo que eu faço aqui é vocês me indicam projetos, eu faço uma análise a respeito dele e digo isso é interessante para mim. Nesse caso, eu achei interessante. Só que daí você vai ter que colocar na balança. É um projeto que trabalha com criptomoedas, ou seja, é um mercado de alta volatilidade. Você vai ter que pôr na balança. É algo que está bem no começo, é um projeto em pré-venda, tá? Então, existem muitos riscos atrelados que, inclusive, são comuns do mercado das criptomoedas. Então, você toma aí sua decisão se isso daí é interessante para você ou não. Se você quer sugerir também um projeto, basta colocar aí nos comentários que, em breve, eu faço um vídeo dando a minha opinião para você. E, antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no canal, atingir o assunto das notificações e deixar aquele like maravilhoso aí. Até mais! E aí E aí E aí E aí Vamos lá.